Bento Carneiro O que é isso, Piscite? Socorro, Piscite? Já paião de novo, não Socorro, cadê minha turma? O que é isso, Titi? Ele é seu amigo das antigas Turma, que cita é esse? Tá me perseguindo, paixudo Ué, só porque somos concorrentes no domingo? O que é isso? Sabe que eu adoro o Tepé e o Comando maluco? Todo mundo da minha casa vê Tá variando o projeto de Zacarias Aquilo não é programa O meu aqui é Tem um mulher e eu sou da Globo Pim Pim, 40 anos Grande coisa Eu sou do SBT Tá do Silvio 40 Plástica O que cê quer? Só um aperto de mão É fia! É fia! Era só brincadeira Atrapalhada